A marca de persianas Persol ganhou endereço nobre em Florianópolis. Belos modelos, acabamentos perfeitos, recursos tecnológicos de ponta, com o suporte e a credibilidade de Carlos Machado. Agora você pode escolher as melhores alternativas em persianas com os preços mais atraentes. Vista a sua casa com Persol e Carlos Machado, um novo conceito de beleza interior. Perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida, transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol. Alta classe em móveis sob medida. No Beco dos Surfistas, na Praia da Joaquina, o chefe André Vasconcelos, do Bistrô Muito Além do Jardim, propõe ideias originais para a gastronomia e o decor da virada do ano. Gastronomia de virada de ano, eu passo a bola para o chefe André Vasconcelos, aqui do Bistrô Muito Além do Jardim. Aliás, é tradição no Casa e Companhia, fazer a virada de ano, a cozinha de virada de ano aqui no Bistrô, André. Cozinha, coquetel, a gente já fez bastante coisa de virada de ano. O que você propõe para esse ano, para a gente? Na verdade, eu acho que a gente está tentando sair um pouco do usual, né? As pessoas ficam sempre batendo na mesma história do porco, do salmão, do bicho que fosse para frente. Então, eu estou tentando sair um pouco, eu coloquei coelho no meu cadáver esse ano. É um bicho também, uma carne bem leve, bem light. O modo de preparo, eu preparei no modo clássico francês, que é o confit, que você cozinha a carne, geralmente na própria gordura do animal. Por isso que a gente usa o pato e o porco. E a simbologia é boa, porque ele pula para frente. Ele nem fuça, o coelho já logo pula, quer dizer, tem uma simbologia boa. E daí a gente fez ele cozido na gordura do pato, que é um bicho, quer dizer, é uma gordura bem mais leve, então ele fica de uma maneira, ele fica cozinhando 10, 12 horas a 60 graus. Começar então? Bora lá? Então, na verdade, o coelho já está pronto, que foi cozido, com os temperos, ele já está pronto. Então, nós vamos finalizar o acompanhamento. Com o acompanhamento, também vamos para o lado da mini lentilha, já cozida, quinoa, o trigo, o sarraceno, tudo feito de um cozido al dente. Para finalizar, só um pouquinho de nata com essa com baixo teor de gordura. Estamos com isso pronto, só vamos esquentar o coelho. E em vez de um molho, para ser uma comida mais saudável, mais seca, eu vou usar um pouco, outra coisa de prosperidade, semente. Tanto de abóbora sem casca, quanto de girassol. E ao esquentar, como ele está com a gordura dentro, a tendência dele é dar uma misturadinha. Ele é só dourar rapidamente e montar o prato. Isso é uma comida que se pode fazer com um antecedente e só aquecer. Tudo isso pode ser feito antes. Tudo isso pode ser feito antes. Então, a proposta que a gente tem no bistrô, é que eu acho a alimentação, comer uma coisa tão importante, que eu acho legal você se alimentar, você fazer o jantar com quem você gosta, dois e depois você vai para a balada, depois você vai para a festa. Agora só vamos montar o prato. Bota o mar, para ficar bacana. É, daí quanto mais enfeitado, melhor. Bota o mar, para ficar bacana. Bota o mar, para ficar bacana. Gastronomia, mostramos o coelho. E o que você propõe para a decoração dessa virada de ano intimista que você falou, para dois? A gente tem todas as coisas de plantas que traem sorte, que tiram azar, tiram uma mal olhada. Eu acho uma brincadeira legal com isso. Mesmo aqui no bistrô, nessa época, eu tenho uma parede só de arruda. Aqui na mesa tem desde comigo ninguém pode, tem pimenta roxa, tem guiné, tem um monte de coisa de dinheiro em penca para trazer boas energias. A flor, André, simbologia do lírio branco. Ah, eu gosto de lírio. Eu acho que o perfume, a energia dele, a coisa do branco, do réveillon do começar. Eu acho muito, eu gosto, é uma flor que sempre está aí. Não sei se realmente tem uma simbologia. Porque tem a história do lírio da paz, que é uma outra flor. Mas eu acho que ele, para mim, transmite essa coisa de paz e ao mesmo tempo festejar, que ele é muito festivo. Aqui você trouxe santos, deusas. Se eu tenho uma aí em Anjá em casa, eu posso trazer? Também, também. Em Anjá é o mar, né? Vamos explorar um pouco mais esse lugar maravilhoso, então. O jardim está num momento especial agora, André. É a fase azul, né? Que é a hortência, é a belemília, a gente tem muito azul do agapantos e é bem de época do ano. A hortência já está na parte final, já já começam as amarelas. É muito engraçadinho que é o jardim que vai se transformando, né? Agora, o segredo desse jardim sempre tão exuberante? Qual que é? É o astral? Eu acho que o segredo de tudo, qualquer coisa, né? Tratado com carinho, bem cuidado, uma alimentação que no caso deles é adubo e rega. É o carinho, como qualquer coisa que tem a vida que você trata bem, floresce, né? Sem exceção. Sua relação com decoração, tanto do bistrô, do salão, quanto da casa aqui do lado, André? Ah, não é, não consigo deixar as coisas paradas, a pessoa não está em movimento. Dificilmente, quem conhece a gente, quem frequenta o bistrô, se encontra duas vezes do mesmo jeito. Essa coisa da gente se desprender comigo não funciona. Eu tenho um depósito que os vasos que eu comprei hoje para uma decoração estão guardados para usar daqui a um ano. Está sempre com cara de novo, mas está sempre renovando. Quer dizer, no primeiro bloco a gente falou sobre desapego, aqui a gente fala sobre acúmulo. Só apego, apego, acúmulo, bastante coisa, plantas, tudo, eu vou guardando tudo. André, obrigada então você e a Fafá por receber mais uma vez a nossa equipe nessa virada do ano, falando de gastronomia, falando de decoração. O Casa e Companhia adora esse pedacinho da Joaquina, o Beco dos Surfistas. Obrigado a vocês, boas energias desse ano, em 2014, juntos de novo, mais um ano. Com certeza, obrigada. Está ok. Contatos do bistrô muito além do jardim no nosso site, casetiatv.com.br A gente volta já, não sai daí.